Chagas, a Secretaria de Saúde aqui de Sorriso, confirmou agora há pouco mais um óbito em decorrência da Covid-19. Trata-se de um idoso de 61 anos de idade, identificado como Osmir Loder. Ele estava internado em uma unidade de terapia intensiva do Hospital Regional aqui de Sorriso. Segundo informações, Osmir teria procurado o Hospital Regional de Sorriso na última quarta-feira, dia 6, para tratar outras doenças, outros problemas de saúde. Na sexta-feira, dia 8, ele testou positivo para a Covid-19 e imediatamente foi levado para a UTI, para a unidade de terapia intensiva, onde no sábado foi a óbito, não resistiu à gravidade da doença e acabou falecendo. Osmir tinha as três doses da vacina contra a Covid-19, mas também tinha muitas comorbidades, doenças renais e também doenças cardiovasculares. Ele era morador da zona rural aqui do município e foi sepultado ainda no fim de semana. Com mais este óbito, Sorriso conta então com 244 pessoas que morreram em decorrência da doença. O boletim epidemiológico desta segunda-feira, que é emitido diariamente pela Secretaria de Saúde, aponta que apenas três novos casos foram confirmados aqui em Sorriso nos últimos três dias. O município conta, neste momento, nesta segunda-feira, com apenas quatro pessoas com diagnóstico positivo para a Covid-19 e seis pessoas somente são acompanhadas. Então, esses são os dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde desta segunda-feira. Eu volto com você aí no estúdio, Chagas, com imagens de Lucas Torres, Larissa Griebler para o Balanço Geral.